Salve galera, seja bem vindo aqui a mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje galera, eu tô levando aqui a Pop pra poder fazer a revisão dela E eu vou ver se eu consigo trocar de moto, tá galera? Pegar a TVS Não sei se vai ter disponível, eu acho que não tem não Eu já até conversei lá com o pessoal pra poder trocar Só que não tinha disponível ainda Chegou muitas motos, mas já saiu muitas E ele estava plotando, colocando esses negócios verdes aqui A logo da Motu e tudo mais Então ainda não tava disponível, vamos ver se hoje tá, se eu consigo trocar Você que tá pensando em alugar uma Motu, tá com dúvida Deixa aí nos comentários a sua dúvida Que aí no próximo vídeo eu respondo e também respondo nos comentários mesmo Pra ir adiantando pra vocês Beleza galera? Tá pensando em alugar? Usa meu código Meu código é INSTRUTORTIAGO Pra você receber 100 reais de desconto aí na primeira semana Tá? É bom que vocês ganham E eu ganho também Beleza galera? Depois galera também Se vocês indicar Vocês ganham Também Cada indicação, tá? Não é só eu não E não é só vocês não Quem tá entrando E quem indicou também ganha 100 reais Aí tem vários planos Como vocês já sabem Plano anual Plano semestral Plano mensal Plano de 2 anos Que é minha Motu Então toda revisão É por conta da Motu É um ponto bem positivo aí Não precisa de gastar Você só vai pagar O aluguel mesmo Que é cobrado semanal Tá galera? Não pode atrasar Senão a moto É bloqueada Se você pegar a moto Na quarta Toda quarta Você tem que pagar Senão a moto É bloqueada Tá? O plano Independente de qual plano Você paga Por semana É bom também Igual o iFood Paga toda Não sei se eu não me engano Na terça Ou na quarta O iFood paga Né? Você já vai Já se repara Pra poder É... Deixar lá Garantida a semana Sua Do aluguel Eu rodo muito Na iFood Eu tenho recebido Muitas perguntas Né? Ah, será que o senhor Rodar só no aplicativo Dá? Aí vai depender Da demanda Tá galera Da cidade De vocês Eu rodo muito Aqui no iFood O iFood chama bem Tem dia de semana Que custa chamar Mas na hora Que começa a chamar Chama muito Às vezes eu não tenho Paciência De ficar esperando Demora mais de meia hora Eu já começo a desanimar Aí eu ligo Em outros aplicativos Como Eu acho que eu errei O caminho aqui Ó Eu errei o caminho Ter passado por cima Aí eu rodo Noventa e nove Noventa e nove Chama bem Noventa e nove Entrega Noventa e nove Passageiro também Só que o passageiro Eu acho que Precisa de ter A atividade remunerada Né? Na habilitação E E o Delivery não precisa Tá? Você ter mesmo Com permissão Você consegue rodar Caiu lá O cara perdeu Os negócios Nem parei Que tá cheio de carro Deve ter parado Né? Só buzinei E parou também Tô faltando Pra pegar Deu certo Olha pra ele Então galera Eu não tenho muita Experiência em aplicativo Eu rodei muito Na pandemia Rodei bastante Fazendo entrega Mas eu já tinha O cadastro Eu sempre gostei De rodar em aplicativo Eu já rodei De aplicativo No carro No Uber Né? Eu fui um dos primeiros A rodar no 99 De carro Aqui na cidade Belizão Já tinha Que tava chegando Ainda Em contagem Eu já cadastrei Fui um dos primeiros Só que eu nunca rodei Eu sempre fiz É extra Nunca rodei Com renda Fixa Né? Sempre foi extra Então quando chegou O iFood Eu já fui logo Cadastrando Todos os aplicativos Que saíram Eu já cadastravam Pra me fazer A renda extra Então é isso Que eu conselho vocês Não fica preso Só num aplicativo Não Já cadastra Vários aplicativos Você pode tomar bloqueio Sair pra trabalhar Tomar bloqueio Por algum motivo Ou cancelamento E aí Beleza Garrado Vou lá pro centro Agora Vou lá É Leva essa moto Aqui na piscina Falou Centro Agarrado Ai ai De carro é pior A moto é de boa Então galera Eu tava falando aqui Dos aplicativos Né? Pra você Ter vários aplicativos Eu não fico preso Não Eu tô no iFood Tem o O Rapp 99 Entregue E 99 Passageiro Que eu cadastrei Mais recente Agora Na verdade Eu já tinha Cadastrado 99 De passageiro Só que era no carro Ai eu só coloquei A moto lá Que é o mesmo aplicativo Motorista 99 motorista Eu vou deixar aqui Pra vocês 99 motorista Na descrição Do vídeo Se você quiser baixar Usa meu código E também tem Código de indicação Também Baixa ai Eu gostei De rodar Nele Chama Bay Chama mais Que o delivery Esses de passageiro Chama o tempo todo Não tem horário Delivery Mais os picos Na hora do almoço Né? Na chanta Passageiro Não Passageiro Qualquer horário Tem demanda Na hora que eu chegar lá Galera Eu vou mostrar pra vocês O vídeo vai ficar muito longo Eu vou dar uma pausa Olha lá O estádio ali Estádio Estádio do Atlético Que eu estou construindo aqui Na Express Olha lá Vai ficar bonito Tem que ficar moderno Para os estados Eu vou Parar aqui e volto Quando eu estiver chegando próximo Valeu Onde você tem uma pausa Vamos lá Então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí galera As motinhas estão aqui Essas aqui estão para flotar ainda Zerinha Pessoal aqui os mecânicos A galera que está alugando aqui Está curtindo demais essa moto O pessoal está falando que faz mais de 70 km por litro Se você andar na maciota Olha aí Ali está as POP Fazendo a manutenção Já tem mais de 200 motos rodando aqui em BH Dessas aqui já Essa TVS Essa luz aqui é de Power Significa que a moto está ligada Quando você dá uma aceleradinha Se ela estiver piscando significa que está gastando energia Gastando gasolina Consumindo em excesso Desnecessário Entendi Se eu deixar ela ligada aqui Sem acelerar Vai acontecer isso Vai começar a piscar A moto está ligada aí Você não está andando Está andando Está consumindo a mais do que deveria E quando você acelera também Por exemplo Eu vou manter Olha lá Aí você começa a acelerar mais Ela vai acender Viu? Acendeu Aí já saiu do modo econômico Saiu do modo econômico Ou seja Essa luz é basicamente para isso Te informar o consumo Indicador de combustível Injeção Farol alto Farol alto Farol baixo É porque tem que ligar aqui Na manó para a direita Farol alto Farol baixo Ela tem pisca também Carregador Os mesmos acessórios que tem na copa Com o Mercedes Farol alto Farol alto Farol alto Obrigado.